Item 17, processo 48.500, 6917-2950. Recurso administrativo interposto pela empresa Espírito Santo Centrais Elétricos S.A. em face do auto de infração 73 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa à recorrente em face de fiscalização na área econômica, financeira e contábil. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 7 e 18 de 12 de 2009, a SFF realizou fiscalização na Excel, relativo ao período de 1 de 1 de 2007 a 31 de 8 de 2009, tendo constatado sete não conformidades, as quais foram apresentadas ao agente no TN 13 de 2010. Após a manifestação da empresa e o acompanhamento das determinações realizadas na fiscalização, a SFF entendeu que permaneceram quatro das sete não conformidades identificadas, motivo pelo qual lavrou a I-73 de 2 de 7 de 2012, aplicando multa de mais de R$ 300 mil. Em 16 de 7, a Excel só interpôs recursos, tendo a SFF reconsiderado e cancelado duas das quatro não conformidades com o estado do AI, reduzindo a multa para quase R$ 61 mil. Em 29 de 10, o processo foi a mim distribuído e, atendendo a solicitação de minha assessoria, em 6 de 5 de 2013, a PGE emitiu o parecer 242, opinando sobre o assunto. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse processo por meio do parecer 242 de 2013. Apenas na não conformidade N5, entendeu que aqui o caso não contempla um enquadramento legal adequado para essa infração, na linha de outros pareceres, entendendo que esse fato seria atípico. E, inclusive, opinando no parecer, para que a SFF, SFE, no curso da reformulação da meia-3, que está sendo feito, que já seja incluído, então, essa alteração da meia-3, para deixar claramente esse fato como uma tipificação específica. Por isso, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Então, restaram duas não conformidades. A primeira, a N5, é que a empresa alterou seu estatuto em 2009 e não atualizou os dados na ANEL. Isso resultou em uma multa de R$ 998. E a N6, a empresa ofereceu recebidos como garantia sem anunência da ANEL. Para esse caso, a multa foi de quase R$ 60 mil. Sobre a não conformidade da N5, assim, para resumir, eu concordo com a Procuradoria, é que a multa não teria sido muito bem enquadrada. E, sendo enquadrada tal como recomenda a Procuradoria, com o que eu concordo, então, a multa seria convertida em advertência. Quanto à AN6, que é o caso da garantia, eu acho que, nesse caso, tem razão a SFF, a Procuradoria também concorda, eu também, no caso deve ser mantido. No fundo, a empresa deu como... recebidos como garantia, não era de pequena multa, de mais de quase R$ 15 milhões. E, de fato, para mim, isso é uma infração que merece ser uma multa, como é estipulada pela SFF. Portanto, passo direto para o dispositivo do exposto, porque consta do processo. Voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso da administrativa da Excelsa, contra o AI-73 de 2012. Formar parcialmente a decisão da SFF, em sede de reconsideração, que eles já tinham reconsiderado, no sentido de aplicar a penalidade de advertência e reduzir a multa, que antes era de R$ 60.882,48, para R$ 59.884,41, que deve ser atualizado no termo da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Para como o creditorio decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso da administrativa interposto pela Excelsa, contra o autoinflação 73, alterando o valor da multa de R$ 60.882, para R$ 59.884, o sistema do voto relator. Próximo item.